Música Rubens Monteiro é um pintor fascinado pelo cosmos. Sua pintura, quase de sonho, viaja por regiões desconhecidas, através de cores fortes e de muita luz. O resultado é uma pintura expressiva e muito próxima do surreal. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, com a longa vivência da pintura, a gente pode considerar a sua pintura como uma pintura cósmica, meio mística. Certo. Você acha que ela é revestida de um designo superior? Como é que é isso, Rubens? Na verdade, a minha pintura, ela reflete muito o estado da minha alma, do meu espírito, do mundo que vai dentro de mim. Eu fui aluno de grandes mestres, como Levino Fanzeris, por exemplo. E, no entanto, deveria ser hoje um pintor acadêmico, preocupado com as formas, com as linhas perfeitas. No entanto, a vida da gente vai passando, vai passando. E, de repente, os tumultos, os problemas, levam o homem a universos diferentes. Como é que as figuras aparecem? E eu procurei refúgio dentro de mim mesmo. As figuras surgem de uma maneira muito estranha. Eu não diria que eu não sou sensitivo, eu não tenho vocação para religião alguma. Creio em Deus, o que é importante. Mas, no momento em que eu passo a espátula na tela, ocorre um caso sensacional. É realmente curioso. E, se é caso de Deus, é muita bondade dele. Em 95% das vezes que eu passo a espátula, surgem figuras na tela com detalhes, a cabeça, o rosto, os olhos. De tal forma que eu me preocupei com isso e procurei um estudioso, um grande psiquiatra. E ele me disse uma coisa que é muito importante, que são impulsos que eu projeto na tela através da espátula. Mas, esses impulsos estão dentro de mim. São ignorados por mim, mas estão dentro de mim. Como a minha formação toda, ela é religiosa, eu faço a minha vida dentro dos princípios básicos do cristianismo, surgem essas figuras bíblicas, eu diria assim. O próprio professor Eurípides Cardoso de Menezes, vendo meus quadros, ele identificou semblantes sacros. Verdade, Nossa Senhora. Nossa Senhora, o próprio rosto de Cristo. É verdade. Então, isso me dá uma alegria muito grande, me dá uma sensação de bem-estar, como se estivesse vivendo um momento de ternura, de bondade, de Deus no caso. Mas, na verdade, cientificamente, são projeções, são impulsos que estão dentro de mim, que são projetados no texto, são meus subconscientes, que estão projetando na tela aquelas figuras. E as cores fortes, assim, quase energéticas? Agora, dependendo daquela figura que surge, eu faço o cenário em volta, aí entra o... Mas aí você completa com o pincel. Completa com o pincel, aí faço aquele cenário, que é o aluno do Levino Fanzer, com as montanhas, com as cores... Com o lilás, o lilás predomina na minha alma, né? Então, as minhas cores realmente são vivas, têm contrastes. Eu... Não me importa que o céu seja azul, eu faço o céu em cores lilás, ou rosa, ou azul mesmo. Para mim, a água não importa que ela seja verde, que ela seja azul, eu a faço vermelha, ou faço aquela cor que estiver dentro de mim. Então, após acabar o quadro, que faço com muita rapidez, ao me afastar dele, eu vou examinar aquilo que eu fiz. Me surpreendo. Você acha que a arte, né? Você poderia considerar até um expressionismo abstrato, né? Poderia ser isso. Agora, você acha que você, com essa arte, você, de repente, passou do cerebral, quer dizer, você não é contido, passou do cerebral, você acha isso? Olha, eu insisto, insisto muito, eu acho que a melhor forma da pessoa aceitar o mundo espiritual, aceitar a existência de um Deus magnânimo, parece incrível, é negá-la. É negar essa fórmula. Porque eu acho que o homem não desenvolveu a sua mente num todo. Nós temos ainda um cérebro limitadíssimo, metade do cérebro funciona. Mas essa arte é menos cerebral, volta nisso. Eu não sei se você acha que tudo é cerebral. É mais impulsiva, mais gestual. Quando são, digamos assim, são centelhas, luzes que são liberadas da parte, talvez, adorbecida do cérebro, que ocasiona o Einstein, o Edison criando a luz, as grandes descobertas, os grandes milagres, são liberações desse cérebro que está se desenvolvendo lentamente, porque Deus, aí se entra Deus, Deus dá ao homem a economia do conhecimento. E um dia chegará em que o homem terá o cérebro todo, então ele se encontrará com Deus, ele será então a criatura realmente de Deus e conquistará o cosmos. Então, essas liberações que vêm para mim, por graça de Deus, no caso, se é que nós podemos falar assim, está me preparando, me preparando para a grande aventura, a maravilhosa viagem para o cosmos. Comecei que você tem uma próxima exposição agora. Estou com data marcada para expor na Galeria Toulouse, no dia 18 de outubro, onde devo expor uma média de 30, 40 quadros. Mas eu volto ao assunto do cosmos. De tal maneira eu vivo a minha pintura, de tal maneira ela me impressiona, que eu, seria até brincadeira dizer, mas eu tenho a sensação que vivo no cosmos, porque eu pinto diariamente, eu pinto ininterruptamente, eu pinto de manhã, eu pinto à tarde, almoço correndo, eu pinto à noite, eu não paro de pintar. Eu tenho a impressão que, quem sabe, tenha pouco tempo. Acho que você quer passar para o suporte, essas emoções que as pessoas consigam captar, esse mundo maravilhoso que você vive. Eu quero liberar tudo isso, eu quero correr, eu quero correr, eu diria até mesmo, homens do meu tempo, tenho pressa. A gente luta contra o tempo. Luto, eu acho que o tempo é muito pequeno, é muito curto e eu tenho uma vontade imensa. Você sabe que eu já cheguei aos 60 anos contra a vontade, né? Eu deveria estar com 30, 40 anos e realizando uma obra, então, com mais tempo, com mais espaço. Então, eu vivo correndo, eu vivo pintando como se fosse, eu estou correndo atrás do tempo, eu quero chegar lá, eu quero me encontrar com esse universo todo que está dentro de mim. Eu também estou correndo atrás do tempo que a gente já está acabando, é uma pena. Olha só, eu espero que você consiga passar. Que não tenha falado tudo que você poderia ouvir. Exatamente, tudo que você queria passar. Muito obrigada. Eu agradeço, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado e muito boa noite, então. Boa noite, não se esqueçam. A seguir, o Informe Econômico, Nelson Priori. O Informe Econômico